Música Bom, eu sou a Juliana, eu sou do Brasil na Poliústica de Curitura e Técnica, eu dou aula de literatura lá, também tem algumas burocráticas lá, entre aspas, de curadoras de português, etc. E eu sou graduanda aqui na Letras, acho que o que está lembrando foi, ainda não me formei, ainda falta eu com uns anos, mas, enfim, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre essa obra. E antes da gente começar, eu até estava falando para eles ali, que gostaria de fazer alguns tratos com vocês, porque eu sei que cada palestra tem o seu modo de falar, cada livro também tem a sua própria linguagem, os pontos principais, etc. Então, vamos fazer alguns tratos aqui. Eu vou abordar um pouco sobre as questões históricas e as questões da literatura do pecado dos sagradãs, sim, vou abordar, a gente vai até discutir um pouco sobre capas, porque eu tenho fixação por capas, não sei, eu acho muito legal você olhar as edições, não importa se são edições boas ou não, isso fica aí para a filologia, para a graduação, mas, para o leitor, eu acho legal você olhar as edições, os desenhos e tal. E depois a gente, então, aborda um pouco do que estava acontecendo em 1940, fala sobre o Guimarães, não no sentido de o que ele é, o que ele deixava de fazer, mas sim em como ele fazia esse projeto de escrita. Eu vou trazer aqui o perfil que foi publicado dele, na revista Realidade, de 1967. Então, a gente vai ver um pouco o que ele fala sobre o próprio Sagarana, e aí a gente só vai, além para a obra, para a linguagem dele, para a análise e a interpretação. Beleza? Então, só para vocês entenderem aí um pouco do raciocínio que eu vou seguir, e aí depois a gente abre para as duas, beleza? Então, começando aí, eu quero que você... Oi? Vai falar mais alto? Vai falar assim? Ai, meu Deus. Tá. Obrigada, desculpa. Então, vamos começar, como eu mencionei, com as capas. Eu peguei dessas três edições e, claro, que se você digitar Sagarana, Google Imagens, você vai com um monte de edição e tal, e eu não vou entrar no mérito de qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que tem o ar por do outro gráfico, qual que não tem, não é isso. Mas, olhando as capas, o que eu queria que vocês observassem é quais são os elementos que estão ilustrando essa capa. Então, essa questão do boi, do laço, do chifre, do... aquele sertão, mas que está ali meio que na rosa, no interior. E por que isso é importante? A gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente, mas é importante porque uma das características do Guimarães é justamente nos transportar para a atmosfera e para o ambiente que ele está falando. Então, é legal observar isso nas capas, mas é interessante e bom. A gente compra muito livro pela capa, né? Então, é interessante ver. Agora, vamos passar. Então, do que a gente está falando? O que é Sagarana? Sagarana é o livro inaugural do Guimarães Rosa. Ele é lançado em 1946, porém, ele começa a ser escrito em 1937, como o próprio Guimarães comenta na carta do João Rondé do começo do livro. Então, ele estava lá subindo o rio e, enfim, ele começa a escrever a partir daí. Espera aí, gente. Olha lá, estou conversando. E aí, esquece de acompanhar aqui. Bom, então, voltando. Ele lança em 1946, mas é importante entender, então, que tem um intervalo de nove anos em que esse livro está sendo escrito e reescrito e editado pelo próprio autor. E essa também é uma outra característica do Guimarães, que a gente também vai ver quando olhar um pouco para o livro. que é essa coisa dele, eu escrevi, mas eu pensei melhor, já no dia seguinte, já apaguei, já reescrevi e etc e tal. Então, olha como está demorando tanto para ele publicar essa obra, ok? E é muito legal ver essa questão dos críticos da época, porque foi um livro bem recebido, tanto pela linguagem, quanto pela temática e pelo imaginário que esse livro estava trazendo. Beleza? E aí, o que estava acontecendo em 1940? E aí, entre 1947 e 1947, 1946? Então, nesse período que a gente tem a publicação do livro. Ok. Para a literatura, vocês que estão vai pegando nos últimos meses do pré-vestibular, vocês sabem que a gente está entrando na segunda geração do modernismo. A marca dessa segunda geração do modernismo é o lançamento de algumas poesias do Carlos Drummond de Andrade, ok? Como está aí pontuado no slide. Então, no contexto literário, a gente tem isso. Junto desse lançamento de algumas poesias, a gente tem um contexto histórico muito conturbado. Passou-se a primeira guerra, a gente tem a questão da depressão econômica e das consequências do Prato da Bolsa lá de 1929, que vai impactar a década de 30. A gente tem o governo do Vargas, a nova Constituição é em 1937, o Estado Novo, repressão. Então, é um contexto muito conturbado, não são décadas que não tiveram impactos históricos tão grandes. Não, a gente está em uma entreguerras. Então, a gente está com conflito. E é muito engraçado ver porque conflito sempre vai impactar a literatura. Se você for lá no Barroco, você vai ver que também existia um conflito que impactava a literatura. Se a gente for no realismo, a gente está no século XIX, que também teve várias transformações sociais que estão impactando nas artes. E a mesma coisa agora no século XX, com a segunda fase do modernismo. E aí, a terceira coluninha está falando sobre algo que, na verdade, é o Cândido que propõe. O António Cândido, aquele crítico literário, que, na verdade, é sentido social, que dá nome no prédio da letra. O Prédio da letra assistiu o António Cândido, que faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Ele comenta que, por causa desse momento, a literatura passa a ser mais politizada. Pausa. Porque, sim, vocês viram no Clarínica, vocês viram na literatura de Drummond. Tudo bem, ele é bem mais politizado. Só que a gente está lidando com o autor hoje que ele nega isso. Ele nega até a morte que ele é politizado. Ele odeia que fale de política na literatura. Então, é muito legal ver essa movimentação, que, assim, realmente, segunda fase do modernismo, está gerando investigações sociais, está gerando um olhar para o regionalismo, mas Guimarães não é tão apegado a tratar de política em seus textos. Mas outros escritores são, como o próprio Drummond. Pensando na ótica do vestibular, então, há tendência a isso. Qual o teor do Clarínica e qual o teor do Sagarrano? Porque pode ser uma questão de literatura comparada, que, no caso, literatura comparada aí, sendo comparação entre dois textos de uma época um pouco mais próxima. E aí eu trouxe essa charge do período Vargas só para dar uma ilustrada do que a gente está falando do ponto de vista político e dar uma amarrada nisso que é o ponto de vista histórico e literário. Então, pensando agora, síntese, do ponto de vista histórico, um período entre guerras, com problemas econômicos, com muitas confusões políticas no Brasil por causa do governo Vargas, por causa depois, em 1946, com o governo Dutra, nova Constituição em 1937, repressão, porque vocês sabem que o Vargas foi muito duro em alguns momentos, com ideologias, era um governo que flertava muito com o fascismo. Então, síntese da história é isso. E aí, a síntese da literatura, segundo a geração do modernismo, começa, então, uma literatura um pouco mais política, com investigações sociais, inaugura-se com algumas poesias e tem um detalhe muito importante. Agora, na questão da literatura, da estética literária, a segunda geração não tenta quebrar tanto, tanto. Não significa que ela não quebra, porque o Guimarães é um exemplo de que ele se afasta bastante da gramática normativa. Mas a literatura da segunda geração não quebra tanto como a gramática normativa quanto a da primeira. Mas isso vai depender de altura para altura. lembrem-se que é tanto, não é regra, não é que eles vão voltar a uma gramática totalmente normativa. É só uma observação aí, até por curiosidade mesmo. Beleza? Vamos para o autônomo. Nesse perfil de 1967, o jornalista vai falar que, logo nas chamadas, inclusive, o perfil que se chama Guimarães pelos terceiros, porque ele mesmo não dá entrevista. Ele é essa figura enigmática de nunca falar para a imprensa, porque ele dizia que a imprensa distorcia tudo. Então, ele era uma figura muito interessante nesse ponto. E logo as primeiras frases desse perfil é não se sabe nada sobre este homem considerado por muitos o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E aí eu acho legal puxar isso, porque a gente tem uma questão muito interessante na parte de estudos literários, que é, e aí depende da corrente que você vai ver também, o negócio está falando em termos extremamente acadêmicos, mas depende aí da visão que você vai olhar para aquele livro. Existem pessoas que associam muito a vida do autor à escrita e existem pessoas que não associam. Hoje eu estou tentando, na verdade, mostrar o que ele está falando sobre a própria produção dele e não pensando na biografia dele. Mas também dá para pensar, por isso que eu quis trazer também essa questão do perfil. E outro motivo pelo qual eu também trouxe isso é que é um autor que viveu um século passado, faz muito pouco tempo, se a gente for pensar. Ele está muito mais próximo da gente do que o Machado, do que o Eça, do que o José de Alencar, do que o Gregório. Então, olhar também nos documentos históricos que são revistas e jornais da época também é interessante. não só para a gente entender do imaginário e do contexto histórico que está aqui no autor, mas também para a gente entender um pouco sobre a nossa história. Então, eu quis pegar bem aqui nesse viés, mas deixando claro que eu não quero levar em consideração tudo da biografia dele para analisar a obra dele. Só estou olhando em esses cantos. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, a gente retalma esse assunto mais profundo. E aí, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é, eu vou ler ali, que é uma parte do perfil. Então, o jornalista vai falar assim, ele era chefe do gabinete do ministro João Neves da Contoura no governo do Marechal Dutra, em 1946, quando publicou seu primeiro livro, Sagarana. O que espantou os críticos não foi a grossura do volume, nem era tanta, mas o estilo, a forma e o conteúdo dos contos, inteiramente novos. Rosa explica, Sagarana é um cordel com quem amarrei um livro. Sagarana é o primeiro, a chave que abriria a porta dos meus triunfos. Novamente, ele não deu essa entrevista, o autor recolheu aí relatos de amigos, de outras pessoas, que vão falar sobre isso. E aí, por que eu trouxe essa passagem? Primeiro, o que é? O que é cordel? Porque quando eu li a primeira vez, eu falei, claro, é literatura de cordel. Óbvio. Mas aí, pesquisando o termo, e aí que está uma das genialidades do Rosa, cordel também é uma corda fina. Então, ele falar, Sagarana é um cordel com quem amarrei um livro, dá muita noção, não só sobre o modo como ele olha para a linguagem, então, ok, ele pegou uma palavra, que você consegue interpretar com duas vias, ela é, portanto, poliscênica, mas ele também está dando uma visão sobre a literatura e o livro dele, que faz todo sentido, que a gente vai voltar essa visão um pouco mais para frente quando a gente entrar no livro. Então, olha como é que isso que dá as questões de jornal, de revista legal, principalmente quando a gente tem acesso a isso do autor, porque você consegue não estar tão focado se ele era ou não o chefe do gabinete ou se ele era diplomata ou não, mas a linguagem do que ele fala da própria obra. Isso é muito legal, isso é um fator que dá para a gente tirar muita interpretação, dá para a gente tirar muita análise e é muito interessante. Então, sobre a sua obra e sobre o Sagarana, ele vai comentar exatamente isso. E o que ele fala, que a chave que abriria os seus triunfos também, é muito legal pensar isso, qual era a relação dele com as próprias obras, e uma curiosidade, por que ele está falando que o Sagarana não era tão grande? Porque depois ele vai lançar vários outros livros, incluindo o Grande Sertão Veredas, que são muito volumosos. E aí, para a época, deu o que falar, basicamente. E aí eu peguei essa foto, porque ela surge no perfil, ela é a foto de capa desse perfil, que é ele nesse ambiente de Sertão, que é ele nesse ambiente em que ele nasceu, justamente no interior de Minas Gerais, e nesse ambiente de vaqueiros. E aí eu quero pontuar uma coisa. Em 1967, ele vai renunciar à vice-presidência do Congresso dos Escritores Latino-americanos, ele renuncia. E aí, para justificar, ele fala assim, o escritor latino-americano está tendendo a ser muito político, e ele está esquecendo de ser escritor. E o jornalista, ele fala assim, Guimarães é antitotalitário, mas também ele não gosta de política na literatura. Nossa, engraçado, né? Ele é antitotalitário? Ok, então, presunto que ele é contra o fascismo, contra o governo fascista, provavelmente, né? Isso é uma conclusão que a gente pode tirar. Do Vargas, contra o nazismo, mas, ao mesmo tempo, ele também é contra a política na literatura. Política, no sentido de eu vou ser confletária em relação a um partido, a uma ideologia e tal. Essa é a dimensão que ele quer dar. Só que ele fala isso num contexto em que as pessoas estão se tornando mais politizadas na literatura. Entenderam que eu falei do Cândido, quando ele menciona aquilo, que a segunda geração do modernismo é mais politizada, mas esse autor que a gente está falando não. Então, outro ponto muito interessante e, novamente, a gente está recorrendo aí a jornais e tal para poder falar sobre isso. Beleza? Então, isso a gente está tendo a dimensão de quem é esse escritor que a gente está trabalhando hoje. E agora a gente vai falar sobre o estilo dele. Beleza? Bom, já sabemos que ele não é político, ou tenta não ser, porque é uma coisa importante vocês também pensarem que, tudo bem, ele pode não falar de política no sentido de governo X, governo tal, etc., mas não dá para ele ser neutro dos pensamentos dele. Até porque nada que a gente faz, nada que a gente escreve é neutro. A partir do momento que eu escolho o recorte de jornal, eu não estou sendo neutro. Eu posso ter vários motivos para eu ter escolhido esse recorte, certo? A mesma coisa, quando ele faz o recorte de falar sobre o sertão em meio ao contexto de guerra, ele também não está sendo neutro. Ele tem a opinião do porquê falar, certo? Outra coisa que talvez a Fiveste possa puxar ou não. Ah, outra coisa, acho importante falar. Gente, todas as obras que vocês estão tendo aqui, é muito legal colocar de argumento na redação, viu? Pode pôr. Tipo, dependendo do tema, principalmente a Fiveste, que é um pouco mais filosófica, dependendo do tema, você pode usar essas obras como exemplos, né? A partir dessas leituras e interpretações. Então, se atentem a isso, se atentem a essas informações, justamente porque vocês podem usar isso em uma redação. Justamente porque, numa segunda fase, vocês podem colocar isso na resposta de vocês. Beleza? Mas, voltando ao estilo do Rosa, então, ele tem uma linguagem carregada com regionalismos, que é justamente um fator importante da literatura dele, porque o Rosa vai e mergulha nessa atmosfera. Então, ele vai e passa dias com esses vaqueiros, dias nessas cidades, ou na cidade que ele nasceu. Ele não está... Ele faz um trabalho de campo mesmo. Ele não está escrevendo na capital paulista sobre Minas Gerais. Ele está em Minas Gerais, escrevendo sobre Minas Gerais, escrevendo sobre Minas Gerais. Consequentemente, o trabalho que ele vai ter com a literatura, de trazer esses regionalismos, é fruto desse trabalho de campo. Então, ele tinha os caderninhos dele, ele ia anotar, ia anotar aquela fala, ia anotar as 20 palavras que são usadas ali para determinar o nome dos bois. Ele ia anotar isso. E ele ia usar isso no livro, como ele usa em sagarano. Certo? Então, é bom atentar isso, porque isso é um estilo do autor e também é algo que está presente no livro. E aí, a gente tem os neologismos, né? Que, no caso, é quando ele cria as palavras. Aí, agora, um dado biográfico que faz sentido a gente pensar, porque ele é prático, né? Ele sabia muitas línguas. Consequentemente, ele fazia brincadeiras entre as línguas. Nossa, professora, onde a gente vê isso? Calma que a gente vai ver só no título. Vamos ver os próximos lentes. Então, ele é conhecido por esses neologismos. A gente sabe que existem até dicionários dos neologismos do Rosa, porque ele realmente criava palavras, misturava culturas. Enfim, e essa é uma outra característica marcante e forte desse autor. E, por fim, que eu acho que dá uma amarrada, tanto no neologismo quanto na linguagem regional, que é a questão da linguagem relacionada à temática dos livros. Então, ele vai se preocupar em inserir o leitor no ambiente em que ele está escrevendo. Ele não vai, novamente, escrever no seu gabinete, no Rio de Janeiro, sobre Minas Gerais. Então, ele vai se preocupar em transmitir, através dessa linguagem regional, e através da criação de novas palavras, ou da transcrição das palavras dessa região, essa linguagem para criar a atmosfera do lugar que ele está falando. Entendeu? Isso também é muito legal e muito fundamental para entender as obras do Rosa. Ah, na FUVEST dá para relacionar essa parte com o quê? Bom, a gente pode relacionar com o estudo da linguagem, variantes linguísticas, e essa parte aí que vem tanto na gramática quanto na interpretação de texto, caso a questão não fique restrita só à literatura. Então, é legal vocês traçarem esses paralelos, e também traçarem esses paralelos do livro com as outras frentes de português, justamente porque dá para tirar a questão daí. Não sei se vai acontecer, mas dá. Ok? A obra. Como eu falei, quis destacar, Sagarana é um cordel com o que amarrei o livro. Então, a gente realmente tem a questão do cordel da literatura, que é importante. O cordel da literatura é um gênero popular de uma determinada região, certo? Que é mais popular na determinada região. É sobre versos, e normalmente vai contar sobre fatos muito regionais, né? Guardem essa informação. E, por outro lado, a gente tem o cordel enquanto essa corda fina, esse... Não sei se é barbante, ou é barbante, sim, barbante. Então, a gente tem essas duas interpretações aí da palavra cordel que eu acho que cabem na leitura dessa frase. E que, novamente, vai retomar o que o próprio Guimarães pensa sobre a obra dele e que, novamente, dá uma noção do que ele está pensando. Ok? E aí, a gente entra na questão do neologismo e a gente vai amarrar agora com a questão do cordel. Bom, Saga Brana. Eu comentei, na hora que eu dei sobre isso no cursinho, e vou comentar de novo, que, quando eu era mais nova, eu estava lá, numa graduação, lá no colégio e tal. Acho que a primeira vez que eu reparto Saga Brana já estava no ensino médio. Mas eu fiquei assim, nossa, parece que essa palavra é do português. Eu tinha essa percepção. Porque eu estou meio grisadinha, tá, gente? Então, eu com certeza vou pensar umas coisas muito loucas. E eu levo algumas piadas a sério. Então, meu professor de literatura fez piada com alguns nomes de autores. eu levava a sério, achava que eles existiam. Muito louco, né? Mas eu pensava, nossa, Saga Brana parece tanto ser uma palavra que já existe no português. E aí, quando eu descobri que Saga Brana era uma palavra inventada, eu fiquei um pouco chocada. Porque eu não sei se eu consigo transmitir nessa minha fala o que eu estou pensando e o que eu pensei na época. Mas vocês concordam que parece que os sons combinam com o português? Parece que todo o arranjo da palavra já combina com o português. e parece que ele já não está transmitindo a ideia de vários contos sendo contados e que são, tipo, aventuras muito loucas e epopecas, sei lá, tipo de cavalaria. Já passa essa noção, né? E não, essa palavra foi inventada pelo Guimarães. Então, é muito legal ver como o fato dele entender, ler e saber tantas línguas, né? E ter essa dimensão linguística fez com que ele criasse uma palavra que faz tanto sentido. Porque faz sentido, né? Se a gente descolasse, não separasse a palavra e falasse Sagarana, vocês conseguiriam tirar uma ideia vaga do que é isso? Ou até vocês conseguiriam entender o que é essa palavra sem nem eu ter que explicar o que ela é e quais são os significados dessas duas partes separadas. Mas, como ela é inventada, é importante saber de onde vem. Saga, origem germânica, que aí vai significar contos curtos, narrativas em prosa, lenda, conto heróico. Lenda, popular, cordel. Ter a linha de raciocínio? Então, quando ele fala que Sagarana é o cordel com quem ele amava um livro, se a gente for pensar na parte de, realmente, se ele está falando de cordel, cordel, literatura de cordel, faz muito sentido, porque os cordéis, eles são o quê? Eles, no caso, são em poesia, são rimados, não seria em prosa. Mas eles também são lendas, eles também são populares, eles também têm uma questão de ser passado oralmente, que depois virou escrito, como parece que Saga é. Entendeu? Então, eu acho que é importante amarrar com o que eu falei. E, por final, Rana, do Tupi, que vai significar que exprime semelhança. E aí, eu acho extremamente legal e extremamente importante a gente pensar nisso, porque uma das coisas que fazem o Sagarana ser o Sagarana, e esses contos estarem em um livro, é justamente o fato de eles terem coisas em comum. Que coisas são essas? Bom, o lugar em que ele está se passando e a época. É semelhante. São os mesmos personagens? São as mesmas histórias? Não. Mas o fato de ele estar sendo passado no mesmo lugar, na mesma região, na mesma atmosfera, e, no mesmo tempo, tipo, no caso de anos, faz com que ele se amarre. E, de novo, olha que legal o que o Marais falou sobre a obra dele. E olha como as coisas se comprovam. Então, agora, eu convido vocês a entrar pelo sertão mineiro, a partir do Sagarana, e a gente vai, então, entrar na análise e interpretação da obra. Ok? Bom, em primeiro lugar, novela é conto, é novela e conto. Eu chamei de novelas, mas a gente também pode pensar em contos. Vamos, então, fazer a diferença aí. O que seria uma novela e o que seria um conto? Se a gente for pensar resumidamente e superficialmente, a novela é um pouco maior que o conto, mas ela também é uma narrativa relativamente curta, porque ela não é longa como um romance. E elas, a gente pode também dizer que elas vai possuir um ponto de concentração temática, vai? toda a narrativa vai estar sobre a mesma ótica temática. Ok? Ela não vai se dispersar tanto. E o conto, ele é uma narrativa breve, bem mais curta que a novela, que, como, acho que, acredito que vocês sabem, vai ter um conto de conflito, um clímax, depois do clímax ele vai para a resolução. Então, isso seria um conto. Ok? E aí, se a gente for pensar na composição da obra, então, nove contos ou novelas ou contos e novelas que vão compor o Sagarão. Beleza? Dois, aonde se passaria essa obra, então? O interior mineiro, como eu já adiantei. Então, todas as novelas ou todos os contos ou todos os contos e novelas, eles vão possuir o mesmo cenário para os acontecimentos e também eles vão possuir o mesmo tempo. O cenário é o interior de Minas. Ok? Ah, mas, nossa, por que o interior de Minas? A gente já vai para o texto ler lá a carta do Guimarães para o Condeia e a gente já entende o porquê que é ela. Ok? E o três? O três aí desses slides já é uma parte de interpretação. Quanto o um e o dois são as análises, são as coisas que a gente consegue concluir independente da minha leitura interpretativa, então, eu vou ler e saber que está se fazendo o interior de Minas, vocês vão me encontrar que tinha a mesma conclusão, vocês também vão ter que chegar à mesma conclusão do que são novelas e contos, porque são esses cursos e tal. O três é a interpretação do Antônio Cândido. E ele fala, ele até, acho que eu estou descrevendo, não, não estou desligando essa parte. Nesse trecho ele fala, eu posso estar errado, mas eu continuarei afirmando isso, que é justamente que Sagarana não é um livro regional como os outros, porque não existe região igual a sua. criada livremente pelo autor, com elementos analiticamente e depois sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. E o Antônio Cândido vai dizer, se eu não estou descrevi nada errado, se eu estiver, eu perdoe, mas o Antônio Cândido ele diz um pouco antes que o Guimarães ele tem essa precisão de anotar sobre as plantas de modo correto, sobre os pássaros, ele realmente existem esses pássaros e plantas e etc. Só que não necessariamente exatamente na região geográfica do Língua. Então, em algum momento, o que o Antônio Cândido está falando? Ele não é regional igual aos outros, porque ele não está tão preocupado com esse dado do real de eu tenho que contar em uma atmosfera, mas em um ambiente em que cada planta que eu descrever tem que realmente pertencer a esse ambiente. Não. Às vezes, ele estava viajando, passou de barco em uma outra parte que tinha uma árvore que ele gostou, perguntou o nome, que era exatamente o tipo de pedido que ele fazia, perguntou o nome, anotou, e aí, enfim, ele colocou lá. Então, não é que fazia exatamente parte da mesma região, era das proximidades, mas não necessariamente da região que ele está descrevendo. Então, isso que é o Cândido não vai falar, ele fala que não importa que para alguém ao contrário, ele vai sempre bater nessa tecla de que é isso. Em contrapartida, eu acho legal ressaltar que, por mais que seja uma colcha de retalhos do ponto de vista da paisagem, ele também tinha uma preocupação muito interessante em falar sobre o modo de vida de quem ele estava falando. Então, eu acredito que, ok, ele passava lá e via as paisagens e relatava e etc. Mas o modo de vida ele também fazia isso. Então, ele chegava no lugar, ele queria saber o porquê que estava aquilo, daquele jeito, ele queria conversar com as pessoas. Então, não é só a questão da paisagem, é a questão dos hábitos também. Ok? E aí, antes de você passar para o próximo slide, quem está com o livro, vamos abrir aí o livro, porque eu quero ler um pouco o que o autor, o próprio autor, está falando sobre as motivações para ele escrever, que é as edições que tem essa carta do João Condé na primeira parte. Ok? Claro que eu não vou ler a carta toda, mas eu tirei umas partes que eu acho interessantes. Ok? Primeiro, ele, claro, ele começa falando sobre revelar os segredos do Sagarana e isso é muito legal, porque se a gente está dando conta de um escritor que é misterioso, isso é muito interessante. Bom, vamos começar. Eu acho que na segunda página, mas eu vou lendo aí vocês se acham, desculpa, porque aqui não tem o número da página, mas... Assim, pois, em 1937, um dia, outro dia, outro dia, quando chegou a hora de o Sagarana ter de ser escrito, pensei muito. Num barquinho que viria descendo o rio e passaria o alcance das minhas mãos, eu ia poder colocar o que quisesse. Principalmente nele, poderia embarcar inteira no momento a minha concepção do mundo. Tinha de pensar igualmente na palavra arte, em tudo o que ela para mim representava, como corpo e como alma, como um daqueles variáveis caminhos que levam do temporal ao eterno, principalmente. Já pressentiram que o livro, não podendo ser de poemas, teria de ser de novelas. É muito legal quando ele vai contar, e é por isso que eu, de novo, volto na questão dos jornais e de ser um autor muito próximo da gente, porque é muito legal o próprio autor o que ele estava pensando quando ele estava escrevendo. Então, em 1987, Barquinho, em nenhum momento ele fala que ele estava no Rio, em nenhum momento ele fala que ele estava no Temaraty. Entendem que, quando a gente está falando sobre ele não gostar de política nem literatura, que não goste de política não ainda, mas não gostar de política nem literatura, até o modo como ele está escrevendo esse livro, está revanchindo isso, e como ele justifica sobre o não poder ser de poemas e sim o poder ser de novelas, já que todo aquele ambiente está dando uma inspiração para ele, sobre a reflexão da palavra arte e tal. Passando um pouco mais para frente, a gente vê mais um trecho legal sobre isso, que é Rezei de verdade para que pudesse esquecê-me por completo de que algum dia já tivesse existido septos, limitações, tabiques, preconceitos a respeito de normas, modas, finas, conceitos, atualidades e tradições, no tempo e no espaço. Isso porque na panela do pobre tudo é limpeiro e conforme aquele sábio salmão grego de André moróis, um rio sem margens é o ideal do peixe. Acho que essa reflexão de arte que ele comentou com a gente no começo levou exatamente a essa reflexão sobre a linguagem e sobre as estéticas literárias. E quando ele também fala sobre doutrina, sobre a questão de que eu queria me esquecer de tudo isso, é porque ele realmente tem essa preocupação de o autor que é o autor e não é o político, que é o que eu tinha mencionado que aparece no perfil lá do Toniel. Certo? Então, mais uma vez, a gente tem comprovação do pensamento desse autor, do trabalho, porque, lembrem-se, para escrever um livro, o autor pensa em cada palavra e vírgula que está naquele livro, cada título, cada organização, cada separação de parágrafos, cada separação de capítulos. Então, é lógico que aí a gente tem um discurso também. Ele pode não gostar de política, mas ele está tendo um discurso a partir de uma reflexão dos conceitos de arte, de literatura e doutrina que ele aprendeu, enfim, que ele estava inserido no meio. Então, eu gosto de ressaltar isso nessa parte também. E aí, ele vai falar mais algumas páginas à frente sobre a língua instável gasoso, que eu interpretaria mais como uma forma de falar sobre a língua oral daquele lugar, pensando que aí o gasoso, ele é o estado que está no ar, me remete muito a isso, enquanto uma língua mais sólida seria a dramática normativa, até que ele chega e começa a falar sobre como seriam as histórias, como são as histórias para ele. Ok? E aí, ele fala, logo lá para o final, de novo, vou falar e vocês podem achar aí enquanto quem tiver no texto. Como já disse, as histórias eram doze. Um, o burrinho pedreza, peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real, passada em minha terra há muitos anos. O afogamento de um grupo de maqueiros não corre com o Chico. Dois, a volta do marido prodígio, que também tem outro nome em algumas lições. A menos pensada das novelas de Sagarão. A única que foi pensada velozmente na ponta do lápis. Também quase não foi manipulada em 1945. Três, do Edo. Aqui, tudo aconteceu, ao contrário do que ficou dito para o anterior. A história foi meditada e vivida durante um mês para ser escrita em uma semana, aproximadamente. Contudo, também quase não sofreu retoques em 1945. Que aí, provavelmente, era a edição do livro, já que o livro foi lançado em 1946. Quatro, Sarapalha, testa da história dessa história, pouco me lembra. No livro, será ela talvez a de que menos gosto. Cinco, questões de família, que também eu acredito que foi substituída por outro, já que ele fala que foi definitivamente destruída. História fraca, sincera demais, meio autobiográfica, mal realizada. Foi expelida do livro e definitivamente destruída. Seis, uma história de amor. O mesmo tema que não consegui desenvolver razoavelmente. Teve mesmo o destino da novela anterior. Oito, perdão, sete, Minha Gente, que é essa semana, por causa de uma gripe, talvez, escrita molemente como uma pachorra e um desindescansado espírito, descansado de espírito, que o autor não poderia ter ao escrever as demais. oito, conversa de bois, famosa, né? Aqui houve fenômeno interessante, o único caso neste livro de mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro de bois com o boi, nos bois, o guia e o carreiro. Apenas a mente urdi o enredo e um sábado fui dormir contente, disposto a flor em caderno no domingo. A história número um. mas no domingo caiu-me do ou no crânio prontinha, uma espécie de minerva. Outra história, número dois. Também um carro, bois, carreiro e guia. Totalmente diferente da da véspera. Não hesitei, escrevia logo e me esqueci da outra. Em 1945 sofreu grandes retotes, mas nada recebeu da versão pré-histórica que foram definitivamente sacrificada. Aí a gente tem a nove. Bicho mau. Deixou de figurar com o Sagarana porque não tem parentesco profundo com as nove histórias deste com as quais se amadrinharam. Olha que legal. Ele está falando não tinha parentesco. Lembra que a gente comentou que uma das características do Sagarana é justamente se unir através de um fio condutor que é o tempo e o espaço? Então olha que legal. Ele tinha esse projeto. Não é à toa, não é uma interpretação à toa, certo? Não tem parentesco com as nove histórias deste com as quais se amadrinharam, apenas por pertencer a mesma época e a mesma zona. Seu sentido é outro, ficou guardada para outro livro de novelas, já concebido e que daqui a alguns anos talvez seja escrito. Dez. Corpo fechado. Talvez seja a minha predileta. Manuel Fulô foi o personagem que mais conviveu humanamente comigo e cheguei a desconfiar de que ele pudesse ter uma qualquer espécie de existência. Assim viveu ele para mim mais ou menos três ou quatro histórias que não aproveitei no papel. Porque não tinha valor de parábolas, não transcendiam. Ah, é outra coisa interessante. Na outra, ele está falando também só que tirou e etc e tal, mas é interessante ver como todas essas histórias do Sagareme que permaneceram, que não foram editadas, elas têm essa coisa de sempre transcender. Então, é uma temática de um micro-universo que aí você começa além e aí você começa a divagar para um macro. Então, é interessante ver isso. Para ele, era muito bom que transcendessem, muito bom que fossem além, mas que também dessem conta do lugar que ele estava falando. Onze, São Marcos. Demorada para escrever, pois exigia grandes esforços de memória para a reconstrução das paisagens já muito afundadas. Foi a peça menos trabalhada do livro. E a doze, A Hora e a Vez de Augusto Matar. História mais séria, de certo modo simples e chave de todas as outras. Não falarei sobre o seu conteúdo ou a tua forma. Representa para mim vitória íntima, pois desde o começo do livro, o seu estilo era o que eu procurava descobrir. Por ora, Condé, aqui está o que eu pude relembrar acerca do Sagalhona. Se você quiser, eu poderei contar mais tarde, na segunda edição, etc. E aí ele finaliza a sua carta. É legal dar conta do que ele fala e pensa sobre o livro dele. Boge, porque é legal. Porque, de novo, é muito próximo, ele está refletindo sobre a linguagem e sobre a própria obra dele numa carta de apresentação que está no começo do livro. Então, é muito legal. Agora, vamos resumir um pouco os pontos. Vamos resumir um pouco os pontos. Eu vou abordar alguns pontos principais desses pontos que ficaram. começando pelo Dorinho Pedrês, que também é muito famoso. Esse corpo fechado, a hora e vejam os matragas são muito interessantes por isso. Então, como eu disse aqui, durante a narrativa, quais são os pilares que é possível pensar a partir da historinha? Esses aqui. Descrição da boiada e dos vaqueiros. Algo que o Guimarães também menciona. Vamos guardando aí quais são os pontos principais dos contos para a gente finalizar depois da apresentação. Traços biográficos de Planilino, que é aquele do marido prodígio Kiegel e um outro nome. Então, vamos lá. De novo, quais são os pontos principais? Esquecem um pouco qual o conteúdo do conto. O fato de que ele vai ganhar um tom mais leve e mais equilibrado de bom humor aí na história. Mas, quando alguém vai falar que eu tirei porque era da mesma zona e porque é o único parentesco. Mas, não. Ele realmente mantém muitos pontos que estão na mesma zona e do mesmo parentesco. Talvez ele tenha tirado aquela obra, aquele conto que ele mencionou lá, que é só por isso, é um parentesco menos firme, porque esses contos aqui estão dando conta não só da zona e não só do tempo, mas eles também estão dando conta do conteúdo, no sentido de qual era o modo de vida desse lugar. Entendeu? Usar a palha. Apesar de que eu gostar, eu acho bem interessante, porque, novamente, não é uma coisa que dá tanto conta de linguagem como ele queria. Ele não queria ser um escritor político, ele queria ser um escritor, mas ele dá conta de muita coisa da região. Certo? Então, a partir de um diálogo, ele vai conhecer a gente, o escritor, vai conhecer os infortunios da região, vai conhecer as mazelas e vai conhecer aí uma parte mais social da região que ele está presente. Ok? O duelo, que aí, também, de novo, tem um apelo mais linguístico, da linguagem, sim, um apelo mais da linguagem, só que aí, ele vai estar falando sobre a geografia. Então, nesse conto, vai ser aquilo que eu comentei no início, sobre criar a questão da atmosfera, criar a questão de você se colocar dentro do livro, se você está dentro do livro, de você estar na região dos sertanejos e etc. Então, a partir dessa narrativa meio alucinante, o leitor, ele é transportado para essa atmosfera de sertanejo. Ok? E aí, o Minha Gente, que é um outro ponto que se mantém, ok? e é um dos primeiros que surge como narrativa em primeira pessoa, que é super alguém para a estrutura de conto e novela, não é um problema, certo? E aí, ele vai relatar as experiências vivenciadas em Minas, a questão daquele jogo de jadrez, então, ele vai misturar o que eu falei de estar no tempo e espaço dos outros, mas com as vivências também, certo? São Marcos, que é de novo uma narrativa em primeira pessoa e ele vai falar, começar a tocar na questão do imaginário, na questão das feitiçarias. É muito legal observar a questão das feitiçarias, porque não é uma coisa só do interior do Brasil, é questão de superstição, questão de feitiçaria é uma coisa que existe em várias regiões no mundo e não tinha como ele não contar isso, porque a partir do momento que você vai para uma região extremamente afastada do centro, afastada de todas as teorias cientificistas, vai, da época, sei que é um termo meio anacôlico aí, mas dessas teorias científicas da época e você chega em uma região isolada, no interior, com o seu próprio modo de vida, com a sua própria linguagem, é muito fácil você também estar ali cercado dessa superstição e dessa feitiçaria própria daquela região. Enfim, é um tema que eu gosto bastante, por isso que se a gente for ficar falando de feitiçaria italiana, que, nossa, ficou até ruim, é realmente um projeto de vida isso mesmo. A corpo fechado, de novo, traz a questão da feitiçaria, certo? Aí eu acho que mais versos de medicina, beleza? conversa de bois, que ele chama de conto mediúnico. Coisas que eu quero que vocês observem em uma conversa de bois e que é importante pontuar aqui. A questão de que, ok, é uma das menos reais do livro? Sim. E por que que ela é menos real? Como que eu vou justificar isso caso a pergunta da FUVEST seja essa? Bom, a gente pode olhar a pontuação fragmentada no final do conto e aí você vai ver que o apelo para a realidade ele fica um pouco conturbado. A partir do momento que ele fica um pouco conturbado, você consegue observar que ali não é uma preocupação tão forte com o real. A gente já está com uma preocupação um pouco menos de, ah, eu tenho que representar o real, eu tenho que representar o real. Ah, só, falta um pouquinho. e é legal salientar um ponto aqui sobre essa representação do real que é o seguinte, na mesma época, aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, na mesma época lá, Natália, a gente tinha o surgimento do neorealismo e queria trazer de volta essa questão de, tá, linguagem um pouco mais parecida com o realismo do século XIX, etc e tal. o Drummond até que ele faz isso em alguns pontos, de tentar ter uma linguagem mais próxima do real para você conseguir criar, então, uma atmosfera de crítica social. Mas lembre-se que Guimarães não quer ser político, né? Então, ele se permite não ficar próximo do real tão firmemente. E lembre-se, quem tinha se lembrado sobre os setores há pouco tempo, pouco tempo, umas décadas antes, do Euclides. E o Euclides tem uma preocupação e a ver com a linguagem objetiva muito grande. Eu sei, só estou jogando aí a questionamento. Então, enquanto a gente tem no grande sertão, nos sertões, uma linguagem extremamente objetiva e muitas vezes mais científica, é claro que não é em todo o livro, tem passagem em que ele vai construir as digitizações muito próximas de uma linguagem mais literária mesmo. Mas, é bom lembrar que já existe um livro falando sobre o sertão, claro, um pouco mais para cima, está falando de uma outra região, está contando sobre também um outro fato, mas é importante passar paralelos também, porque acredito que o Guimarães mesmo traçava esses paralelos. Ok? Então, é só isso que eu queria falar sobre a linguagem próxima do real, é linguagem muito apoiada no real. E quem faz isso? Jornalismo. Jornalismo quer a todo momento reproduzir, através de uma linguagem objetiva, a questão do real, a proximidade com o real e exatamente essa limitação do real. Ok? E aí, o mais famoso, olha, beijão, mas traga. Bom, de novo, para redimir, três aulas interpretativas, três sessões que vocês podem ter a partir do momento que vocês lerem esse ponto. O mal. O fato do Madraga ser não um malandro, porque aí o malandro ele vai configurar um conceito na literatura, então, vamos evitar a palavra. Um valentrão, um desregrado, um desregulado no começo do ponto. Até que tem o clímax, né? Ou, quer dizer, ele não é clímax, mas a problemática que é quando ele quase morre e aí ele é salvo. A partir do momento que ele quase morre e ele é salvo, quando que ele vai resolver essa situação? Ele vai se confessar, ele vai tentar mudar de vida, etc. e tal, e aí ele começa a caminhar para o bem. Não é? Ok. E aí, começa a caminhar para o bem, etc. até que no momento ele vai e sai sem destino e aí ele encontra com o Joãozinho Bembê e o bando dele querendo lá fazer patrocidade com a nova família. E a partir daí é a travessia, que é um nome que foi dado para um mestrado da Unicamp, muito legal, que eu também li um pouco para falar aqui, mas também a gente pode sempre estar com uma hora e a vez dele, porque aí é a hora e a vez dele provar que ele estava lá no bem, vai fazer justiça, se redimir, etc. Então, depois vamos. Vamos amarrar, a gente já parte para as dúvidas. Recomeçando, tipo, fazer uma recapitulação. Então, tá, a gente tem um contexto perturbado, politicamente, economicamente. A gente tem uma literatura que está bebendo aí desse contexto para ser politizado. Em contrapartida, a gente tem um autor que vai, conta, que fala que ele é contra discutir política, contra discutir doutrinas. Eu vou pensar a arte, eu vou me questionar sobre a arte, um autor misterioso do ponto de vista de que ele não era, apesar de ser uma figura pública e ser funcionário público também. Ele não era muito de se aparecer na mídia, etc. E aí, esse autor mineiro que nasceu numa região interiorana de Minas Gerais, que vai, depois de muito tempo, em 1937, começar a escrever sobre essa própria região. e aí escreve a partir de uma linguagem própria dele, que é algo estilístico, que é justamente aquilo que a gente estava comentando sobre ser uma linguagem regional, trazer palavras regionais, neologinismos, e também transmitir essa atmosfera do sertão para o seu leitor. E aí, a gente tem um livro que possui como fio condutor, apesar dele falar e brincar com o José que não, porque é lembre-se. Exatamente, a gente tem essas documentações, então a gente pode olhar para elas de diversas formas. Então, apesar dele falar, tirei aquela lá, porque justamente era só em relação a zona em relação ao tempo e espaço. Por isso que eu tirei aquela lá, era só o único parentesco. Mas, de fato, era um parentesco entre todas as contas. Eles estavam se passando na mesma zona, na mesma região, com os mesmos modos, com um modo de vida muito parecido, muito semelhante. Então, esse é o fio condutor que vai estar perpassando o sagarano. E aí, como você justifica isso? Você justifica isso com um títico que já vai estar passando isso, com o que o próprio autor diz sobre o seu livro, de ser um cordel que ele amarrou e trocou o seu livro. Então, sim, realmente tem um fio condutor. E aí, de tudo isso, a gente tira uma coisa que é muito legal, importante, que é o que o Cândido falou. Que tudo bem, é um regionalismo, mas é um regionalismo que ele constrói a partir das observações dele e a partir de uma não preocupação com uma precisão tão exata como a realidade. Uma vez que, como eu acabei de falar, não tem esse rigor, não tem uma estética rigorosa de eu preciso estar de acordo com a realidade como tinha no realismo, como tinha no neorealismo. Não. então, todas essas questões vão acabar perpassando essa missa garana e são questões válidas para vocês observarem para o vestibular. De novo, ah, mas eu não concordo, eu tirei uma outra conclusão sobre isso, etc. Então, ok, vai para o texto, veja se realmente você consegue encontrar correspondentes, conversa com o texto, porque muito provavelmente isso interpretassem correto. Então, tem outros módulos de lei? Tem, claro, óbvio que tem outros módulos de lei do sagarão. Só que é importante dar conta de tudo isso que a gente discutiu por enquanto. Então, as questões do contexto histórico, a questão do contexto político, a questão do contexto literário, a questão das próprias linguagens que são trabalhadas no livro, as motivações do autor, o fato de ele ter ido lá e ter feito um belo de um trabalho de campo, que realmente ele sempre fez para todos os livros. Então, as vivências que ele teve, o que ele está relatando do livro, o que ele confessa para o João Condé, o que está nas outras edições. Então, tudo isso a gente tem que levar para a consideração. Em relação às perguntas que podem ser feitas na FUVEST, eu acho que essa questão de interdisciplinaridade entre as interfaces do próprio português, então, se a gente for pensar na interpretação de texto e da gramática, essa questão de variantes linguísticas. eu acho que é uma coisa que é ok, o que é neologismo e tal, mas ainda acredito que isso seja um pouco batido. Claro que análise, então, o que é conto ou o que é novela podem cair enquanto perguntas sobre esse livro, fora as perguntas de enredo e tal, e perguntas sobre o período histórico e literário. Agora, se a gente for pensar em questões interdisciplinares que estão fora do português, eu acho que a gente pode dar conta de cantores como história, questão como geografia, que também são plausíveis. Ok? Então, eu acho que isso, pensando praticamente, eu acho que é isso. Há alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Oi. Então, no começo da apresentação, você falou sobre a comparação com o Clarenigma. E eu queria, se você pudesse deixar um pouco mais claro, e qual a comparação que você acha mais importante? Eu acho que é justamente na questão da linguagem mesmo. Qual que é a linguagem que o Drummond está usando para construir o Clarenigma? O Clarenigma? O Clarenigma? Quais são as motivações também dele? E, realmente, quando a gente vai fazer uma literatura comparada, a gente tem que pensar, bom, do ponto de vista estrutural, o que o Clarenigma é e aí, do ponto de vista estrutural, o que o Sagarena é? Quais são os temas em comum? Ah, só tem um período em comum. Então, tudo bem, ressalta as diferenças. Então, eu acho que, quando eu falei, quando eu fiz essa comparação, eu estava pensando nisso. A partir do momento que vocês já leram o Clarenigma, já tiveram a aula dele, olhem para as semelhanças e diferenças, já que a gente está em um período de espaço-tempo próximo. Não é exatamente o mesmo, mas é próximo. Certo? E também é um período literário próximo. Por quê? Porque é justamente uma aproximação que o vestibular pode pedir. E também fica legal, gente, fazendo o processo de uma outra maneira legal. Mas é isso, eu estava pensando nisso. Ok? Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida da ciência em cada ponto. Não como se fosse uma pavola, mas tivesse alguma lição de moral, como o burrinho em pedreço, que ele acaba usando o vero, como o outro. Quando vai atravessar o rio, sabe? Aí ele usa o burrinho, o vero, porque ele é mais erguido, tem mais experiência do que os cavalos em si, que acabam morrendo. e isso em cada ponto também tem uma lição de moral. Eu acho que é assim. Alguns, eles são mais fabulosos do que outros. Então, alguns, eu acho que a gente consegue tirar lições de moral mais fabulosas. Sobre a vivência, sobre a questão da região, sobre realmente um ensino mais moral. mas eu acho que outros, eles também vão dar conta de nos ensinar uma moral de uma história de um lugar que a gente não conhece. Então, eu acho que assim, claro que os mais fabulosos, porque realmente, dá para perceber que existem pontos mais fabulosos que outros. Então, os mais fabulosos, dá para ir para os cintiões, mas os que não são tão fabulosos, o que a gente pode tirar é mais uma questão de vivência mesmo. Tipo, o que eu consigo tirar daquela cultura regional? É como se você também não goste da vida seca ou não? Tipo, a questão, sabe, é mais a vida seca, assim, mostrar a vida lá do... não é esquecido, do Fabiano, essas coisas. Tipo, mostrar a realidade que a gente não está inserido, basicamente, é isso ou não? Também. É uma das motivações dele. Só que aí, a gente tem que pensar que a preocupação principal do livro seca era você fazer uma denúncia. E aqui, não. Segundo ele, não, né? Segundo ele, não é político e tal, você não vai fazer uma denúncia. Então, segundo ele, ele escolheu contar sobre algo que ele viveu, uma região que ele viveu. Então, eu acho que, sim, dá para você fazer essa preocupação, só cuidar realmente com esse teor de quanto a motivação principal do livro é você falar sobre uma denúncia, aqui não. É mais escondido. É. Obrigado. Eu não sei se eu entendi direito uma parte que você falou sobre que o Roberto de Boa é um ponto menos realista, que você falou o ponto da pontuação e tal. E quando você começou a falar isso, logo foi na minha cabeça que você ia falar porque eram, tipo, os animais falantes, mas você não comentou sobre isso, assim, tipo, isso também torna o ponto menos realista, que era a minha primeira dúvida, então, ok. E a minha outra dúvida era esse, tipo, ele se diz apolítico, vamos dizer assim, tipo, dentro dos livros dele. E... Mas, assim, ele trata de questões totalmente políticas. É... Ele faz, como dizer, pensando nisso, ou mais pelo contexto que ele está inserindo exatamente o ponto de vista da segunda geração do modernismo? É, então. É uma pergunta que é assim, a gente pode fazer hipótese, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu faria a hipótese de que nada que a gente faz é apolítico, porque nós não somos seres apolíticos. Então, ele tem discursos imputidos nele, consequentemente, vão ter discursos que ele vai transmitir naquele livro. Então, o fato dele falar que ele não é político, eu acho que a gente tem que pensar mais na questão, no significado dessa palavra para o sentido de governo, mas não no sentido que ele não tem opinião. Entendeu? E... Deixa eu só falar do Boísio, primeiro. Sim, esse era um dos fatores. É que eu queria destacar exatamente uma questão mais da linguagem, e não tanto da história. Justamente porque esse caso tem essa dúvida na conversa e você consegue justificar além disso. Ele vai ser 14 de diferenciação, seus colegas entenderam de tudo isso. Mas é também a outra coisa que justifica ele não ser tão realista. E a minha outra dúvida era se, tipo, durante o ponto a ausência do Estado sempre é presente, vamos dizer, a ausência do Estado, que nem, tipo, gostar da palha e tal. E se isso poderia, tipo, surgir exatamente como uma análise, tipo, de como o livro é construído. Eu acho que é uma interpretação de como o livro é construído. E aí, justamente, você já está justificando, quer dizer, você já está indo para um viés interpretativo de, ó, está dentro, nos anos, a palha que ele fala que é o que ele menos gosta, eu acho que é o veterônico para ele encontrar lá alguns contos dele e ele fala, ai, por que? Porque ele menos gosta, por que? Ai, por que? se ali ele tem um viés assim, assim, eu acho que você pode fazer essa leitura justamente de, ok, ele não está colocando um Estado, a gente está vendo umas delas, a gente está vendo duas pessoas ali conversando, não tem uma presença de um órgão maior, mas ele fala que ele é apolítico, na escrita, né? Porque ele era do governo. Então, eu acho que é uma forma sutil de ele colocar essas questões. E, de novo, aquela questão de que ele tem discursos por trás da escrita, assim como qualquer outro autor. Ele não é político, quer dizer, ele não é apolítico nas atitudes, nunca, nunca vai ser. Então, sim, com certeza, eu acho que ele é mais sutil, a gente pode ver por essa espécie, ele é mais sutil do que o brasileiro, ele vai ser um pouco mais sutil do que o Carlos do Mundo, mas ele não é apolítico. Eu queria saber se o processo me demorou para fazer o livro. Ele começou em 1886, em 1886, e acabou em 1886. E eu queria saber se, quando o autor vai passando o tempo, ele vai mudando na cabeça dele também conforme o tempo está passando. Eu quero saber se isso também ajudou no processo de formação do livro ou apoiou no livro? Olha, eu acho que é difícil dizer com precisão de novo, como eu disse para o colega aqui. Mas eu acredito que, conforme foi passando o tempo, ele foi, com certeza, percebendo elementos que ele podia acrescentar, elementos que ele podia retirar, e as próprias mudanças políticas ali podem ter influenciado. É muito difícil a gente afirmar isso com precisão. Mas, com certeza, a cada revisão, ele acrescentava ou tirava algo. E, realmente, os processos de escrita do Guimarães demoram muitos anos mesmo. Então, eu acho que, sobre esse assunto, sobre esse tópico, a gente pode tirar que era uma característica do escritor. Mas, dizer com precisão, se a cabeça dele foi mudando, aí já é um pouco mais complexo. eu queria saber de que maneira o livro Sararana representou o seu processo tanto no plano da linguagem quanto no conteúdo com relação ao Grande Sertão Veredas, que é o próximo livro que cansa. Bom, eu acho que, na questão da linguagem, ele está antecipando muita coisa que ele vai abordar no Grande Sertão Veredas, que é uma coisa que eu estava conversando com o Augusto antes. Se você for olhar o Grande Sertão, você vai ver que a escrita é em Veredas, literalmente. Aí, pesquisa o que é Veredas, a gente tem que ver, certinho, que é uma formação geológica. Não é uma geológica porque é o do livro. Mas tem essas coisas de você ir entrando em vários caminhos, se envenenando por várias coisas e ter um rio central. Isso ele já está testando no Sararana. Eu acho que o que o Sararana representa para depois ele escrever o Grande Sertão é justamente um teste. É um período de experimentação de linguagem. E, de novo, ele vai reproduzir muita coisa no Grande Sertão que são em jornalismos, na logística, etc. e tal. E isso ele está testando aqui. Então, encare o Sararana como um livro inaugural que ele vai se permitir, o experimental. E aí, ele vai cada vez mais aprimorando isso ao decorrer dos outros livros até chegar no Grande Sertão. E esse negócio do Veredas é tão interessante que você consegue perceber o porquê que ele fala que ele amarrou todo mundo em bordel. Você pensa aqui, mas cada um tem a sua ramificação. E isso é visto no Grande Sertão do Veredas, mas o Sararana também. Então, eu acho que a evolução da linguagem é no sentido de que nesse experimental e aí, na grande obra dele, ele já experimentou as coisas nesse e em outros livros. Ok? Mais alguma pergunta? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Boa tarde. Eu tenho uma relação que talvez seja um pouco... Não sei o quão é pertinente, mas vamos fazer do mesmo jeito. Que é, os animais têm uma grande relevância nesse livro, que se passa no setor de Minas, assim como no Quincas Borba, que também se passa uma parte no Minas, uma parte do Rio de Janeiro, mas o animal Quincas Borba também tem uma relevância no livro. Então, o quão a gente pode relacionar esses dois animais, mas aí vem a minha pergunta, o que é? Tipo, qual a simbologia que eles trazem de diferentes formas, eu acredito, mas desses livros, como a gente poderia relacionar elas? Ó, eu acho que, assim, o Quincas, o animal, o bicho, o cachorro, não, o que faleceu, ele veio num sentido dentro da obra de se colocar como, ai, como eu vou explicar isso? Bom, o Rubião, ele era um humano que se degradou tanto que ele chegou a ficar acertado com o cachorro, sabe? Tipo assim, então assim, o cachorro ali, dentre vários sentidos, ele entra como uma amostra de como o humano pode se degradar ao ponto de virar um animal. Esse é um dos sentidos que você consegue ler o Quincas Borba, uma das interpretações. Meu, sabe, o Rubião era tão podre, quando ele entrega os meninos, o Rubião era tão, ficou tão podre, não passaram tempo com a grana e tal, etc, e tal, que o meio que ele vivia, que ele acabou como um animal que surgiu. Então, eu acho que o Quincas Borba com o cachorro vem aí. Ah, e tem mais um contor, o Quincas Borba com o cachorro foi o único amigo dele, né? Então, é meio que uma relação de equivalência, de, ó, olha como um humano chegou na situação de só ter um animal como amigo. Enquanto que, no Sagarana, dentre outras coisas, a gente tem a questão da ambientação, a questão de que, olha como, é, aquela boiada, como, a relação que os vaqueiros têm com aquela boiada é muito mais de sustento. Então, é a profissão deles, é o modo de vida deles. então, não é tanto uma coisa de você, e aí vem o comércio de bois, não é tanto de você degradar o humano ao ponto dele ser um animal, é quase como você levar o animal ao ponto dele ser um humano entre aspas, entendeu? Eu acho que a relação aí do animal no Sagarana vem mais a ser fieles de ser parte do cotidiano, do modo de vida deles, mas também não está degradando o humano como foi com o químico, entendeu? acho que a gente pode traçar essas sensações com relação mais alguém? Ah, é lá atrás, vamos ver. Bom, gente, essa é a última pela causa do tempo. Ah, é, eu não entendi, eu acho que já perguntaram na frente, mas, para mim, não ficou muito claro. Você imagina, por mais que os dois atores estão incluídos no modernismo, alguma relação, uma questão que a FUVAS relacione o Graciliano com o Guimarães por os dois falarem do sertão e, não sei, outra coisa, imagina alguma coisa assim? Bom, eu acho que é assim, a gente pode pensar, de novo, mais ou menos, corresponder para alguém aí sobre literatura comparada. se for uma questão de literatura comparada, então prepare o conteúdo da seguinte forma. Novamente, vou repassar. A questão de como é a forma dos livros. Quais são os narradores? Qual é o narrador do Angústia? Como que é feito a linguagem do Angústia? Como que é feito o Guimarães? Esse foi para comparar e eles vão comparar a partir de um livro. Nem que seja assim, sei lá, vou inventar, porque aqui tem um discurso indireto livre e aqui tem um direto comparado, sabe? É alguma coisa nesse sentido. Então, nessas questões mais físicas mesmo, mais analíticas. E na questão da temática, é isso que eu falei, de qual é a linguagem que ele é usado, que é usada em Angústia para tratar daquele tema, enquanto qual é a linguagem que é usada no Sagalhã para tratar daquele tema. E aí, você vai traçando essas comparações. Se você quiser fisicamente no seu caderno para ficar mais fácil, pega uma folha, coloca o Sagalhã e Angústia, traça e começa. Coloca todas as características do Sagalhã, coloca todas as características do Angústia, vai lendo e a partir daí vai traçando os paralelos. Nossa, no Angústia tem uma coisa que no Sagalhã não tem. Nossa, o narrador aqui é tal, o narrador aqui nem é sempre, porque são vários contos. Nossa, aqui, sei lá, é... não sei, não há, é romance, aqui não é um romance, aqui é um conto, aqui é um conto breve, é que... não sei lá, entendeu? Eu acho que faça isso, desde o nível da estrutura dos dois textos até como é trabalhada a linguagem das temáticas aí desses dois textos. E se a doveste for perguntar, pode ser nessa linha, ou da questão de como é abordado os temas, ou da questão analítica mesmo. E uma pergunta que ela pode fazer é por que é diferente. Você pode tanto ir para a casa da motivação do autor, de como é constituído um livro e como é constituído um outro, e aí, e mais ou menos nessa linha. Mas eu imagino algo nesse sentido. Mais difícil do que isso é algo muito nível ou graduação, algo que para um candidato da UFES, não acho, que eles vão pedir. Não acho. que eles vão pedir. E aí,